E na segunda-feira, um mega-evento está sendo preparado pela NASA para o lançamento histórico. A agência criou uma programação extensa, inclusive com a participação de vários artistas. Tudo para celebrar esse, que é considerado o primeiro passo para o retorno do Homem à Lua. Vamos acompanhar. A constelação está formada. A missão Artemis I tem como foco a Lua lá no espaço. Mas aqui na Terra, as estrelas vão fazer presença em mais um evento que vai explorar os mistérios do universo. O tão esperado acontecimento terá transmissão ao vivo, a partir das sete e meia da manhã, pelas plataformas digitais da NASA, que está preparando um verdadeiro espetáculo, com a participação de diversas celebridades, além de shows musicais e da apresentação da Orquestra da Filadélfia. E claro, você vai acompanhar tudo aqui no Olhar Digital. Segundo a programação divulgada pela agência, estarão presentes na festa personalidades como a atriz e cantora Keke Palmer, da série True Jackson, e os atores Chris Evans e Jack Black. Na abertura, o cantor Josh Groban e o mestre do jazz, Herbie Hancock, apresentarão juntos The Star-Spangled Banner, o hino nacional dos Estados Unidos. A missão Artemis I vai levar uma variedade de cargas científicas para esse voo de 42 dias ao redor da Lua, além de objetos curiosos que compõem o chamado Kit Oficial de Voo, como já mostramos aqui no Olhar Digital News. Se tudo correr conforme o planejado, a missão Artemis II vai enviar astronautas em um voo que fará o mesmo circuito ao redor da Lua, no ano de 2024. E então, em 2025 ou 2026, a missão Artemis III vai finalmente pousar astronautas perto do Polo Sul Lunar. E o veterano Hubble continua a nos brindar com imagens surpreendentes do Universo. Dessa vez, o telescópio registrou um agrupamento de estrelas. Uma imagem mais que interessante, que nos leva para perto do centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Vamos ver. O NGC 6540 foi flagrado pelo telescópio espacial Hubble em uma imagem de tirar o fôlego. O registro foi produzido por dois instrumentos em conjunto. A Wide Field Camera 3 e a Advanced Camera for Surveys. A captura ocorreu enquanto era analisada a região sul da constelação de Sagitário. De acordo com a Agência Espacial Europeia, as observações são parte de um esforço maior para ajudar os astrônomos a medir as idades, formas e estruturas de aglomerados globulares localizados perto do centro da Via Láctea. O NGC 6540 fica a 17 mil anos-luz da Terra. Com formato aparente esférico, o agrupamento estelar tem um interior muito rico em estrelas antigas, podendo ter mais de um milhão delas unidas pela força da gravidade. A agência explica que o gás e a poeira que encobrem o centro de nossa galáxia bloqueiam parte da luz dessas formações, além de alterar sutilmente as cores das estrelas que elas possuem. De qualquer forma, esses agrupamentos estelares contêm pistas sobre a história mais antiga da Via Láctea e estudá-los pode ajudar a entender como nossa galáxia evoluiu.